Bom dia, meus queridos telespectadores, sejam todos bem-vindos, por favor, eu convido você logo de instância a se inscrever no meu canal, a deixar seu like e tocar no sininho das notificações. Galera, tem vídeo pra todo gosto, tá? O canal é diversificado, tem 5 playlists recheadas pra você se divertir de tantos vídeos. Tem um vídeo pra um gosto, tem um vídeo pro outro, tem uma série de vídeos pra uma galera, tem uma série de vídeos pra outros, então eu espero que vocês gostem, tem música nova, galera, eu vou estar levando vocês pra conhecer a barragem aqui da minha cidade. Então vamos, já estamos aqui dirigindo na BR-101, a gente tá se direcionando pra cidade vizinha, tá galera? Então, já que não tem zoada de vento, esse carro é bem estável, até que ele inibe mais o vento, né? Então a gente vai conversando, galera, deixa eu acertar aqui a câmera, pronto, aí, certinho agora. Olha essa carretona bonita. Breve eu vou estar tentando tirar minha carteira, ó, aqui já pode ultrapassar já, ó. A topique passou, eu vi uma bicoiada. Viu que logo a terceira dele é monstra, galera, ó. Aqui você pode cortar legal, ó a parte aí. Quer ver um carro lá? Segura em 160 km por hora, aí, ó. Essa aqui eu não posso mais cortar, galera, porque já chegou a parte de quem vem de lá pra ultrapassar, tá? Ó, aqui já tá pronto pra gente cortar, mas tá vendo dois veículos lá, mais ou menos 50, 80 km por hora. É, vem agora uma carreta. Você sabe que essa parte aí que não tem outra no meio pode ultrapassar, tá? Olha pra ir, velho. Os oxigênios chegam logo. Eu tô aqui em 130 km por hora. O oxigênio tá correndo, né, que eu, velho. O carro da carreta da oxigênio. Vixe, tá empenhado, velho. Eu tô com o pé embaixo pra ir pegar ele. Uau. Galera, vocês estão vendo a paisagem exuberante, maravilhosa. O cara viaja, sai dos prédios e começa a ver esse verde bonito. Em breve aí você vai ver logo uma bacia de água enorme. Maravilhosa, olha os ônibus, fazendo suas excursões. Não para, galera. Olha o outro lavinho lá, ó. Meu olho pela direita, pela esquerda, o cara tem que olhar pro seu decante. Olha, já começou a água aqui, galera. Eu vou virar aqui o retrovisor pra vocês verem, ó. E... Já começou aqui, galera. Vê se vocês dão pra ver aí. Olha isso. Que maravilha. Tá perto, né? Então vamos lá. Tá perto. Chega lá. Olha isso, cara. Olha isso, galera. Que maravilha, meus queridos tênis espectadores. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu vejo um dos meus gráficos novamente. E já chegamos a quase 2 milhões de tênis espectadores. E eu convido a vocês, se assistirem esse vídeo, chegou até aqui, se inscrevam e vêm pra essa aventura aqui. De vídeos, conteúdos, músicas. Isso aí, hein? Aí, galera. Saímos da pista, já entrando na estáia de chão. Olha aí, galera. Que maravilha. Que lugar maravilhoso. Dá pra fazer um piquenique aqui com seus familiares. E fazer uma pescaria bem legal, galera. Aqui tem muito pitum, tá? Olha isso. Que maravilha. E essa música calma, fui eu que criei, tá, galera? Eu aprendi a criar essas músicas de relaxamento, especialmente pra vocês. Então, obrigado por que me acompanhou até aqui. Um beijo. Um abraço. E... 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 Legenda Adriana Zanotto